Oi, filha, só um pouquinho, peraí, quero falar um negócio pra você, presta bem atenção que a mamãe vai falar. Fui aqui mexer na minha caixinha do meu estoque de queratina embreze, que você sabe que eu não fico sem, e vi aqui que a senhora tá usando, tá? Deixando pela metade, sem dobrar aqui assim, e ainda tá deixando sem tampa, tá? Já fiz mais um pedido de estoque, fiz, fiz mais um pedido, sabe que eu não vivo sem isso aqui. Eu quero que você, quando vier mexer aqui, porque tem que usar, tá? Tem que usar, mas tem que cuidar das coisas da mamãe, tá? É sobre isso, tá tudo bem. Voltando aqui com vocês, então, e me filha, é sobre isso, eu tenho um estoque de recarga de queratina embreze na minha casa, eu não vivo sem. Por que eu não vivo sem? Vou te contar por quê. Você sabe o que é a queratina? Menina, a queratina você já tem aí na tua vida, é no cabelo, na unha, na tua pele. O problema é que com o passar do tempo, a idade, e também as coisas que você faz no cabelo, entra na piscina, sai da piscina, usa água quente, pelando, faz um monte de química e acaba não cuidando, e você acaba o quê? Deixando de produzir suficientemente para que mantenha a fibra do teu cabelo estruturada, uma fibra impermeabilizada, uma fibra realmente que proteja o seu cabelo das agressões. Aí, o que acontece? Vem aí embeleze e traz para a gente esta belezinha que é a queratina hidrolisada. Para quê? Para repor a queratina do seu cabelo. Então, toda aquela proteção natural que você tem e que passa a ter menos ao longo do tempo da vida, minha filha, a queratina, a recarga de queratina devolve isso para você, ou seja, traz essa impermeabilização, traz essa estrutura firme, poderosa, potente, trazendo ainda mais vida, brilho e proteção para os teus. Olha isso aqui, gente, fiz hoje, fiz hoje, minha filha. Mas eu vou contar para você como eu uso no meu cabelo, como eu me adaptei. Então, eu lavo o meu cabelo com Vitae, que são os shampoos da Vitae. Aí, eu passo, no chuveiro mesmo, passo bem da raiz ao comprimento. E, ó, tchaki, 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 do um lado, tchaki, 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 do outro, e deixo por 15 minutinhos. Eu enxago, tiro toda a queratina que está no meu cabelo o excesso, porque ele é rápido, entendeu? É uma recarga papum, ela é instantânea e imediata, tá? Aí, eu passo o condicionador nas pontas, tiro, saio do chuveiro, seco ela na toalha, seco um pouco com o secador e deixo levemente úmido. E depois, eu passo um pouquinho, como se eu fosse passar um living, sabe? Uma perolazinha, assim, no cabelo, ó. Um livingzinho, eu faço isso aqui e passo no cabelo novamente, para proteção térmica no seu cabelo. É muito hidratante e cheiroso, mara, gente, mara. E aí, eu continuo secando, seco bem secadinho esse cabelo. E aí, depois, eu venho e prancho o cabelo para finalizar. Olha esse brilho, gente. Olha o balanço desse cabelo. É queratina! Sério, real, oficial, eu sou apaixonada. Na queratina, tem 21 aminoácidos que vão fazer com que o seu cabelo restabeleça esta queratina que perdeu ao longo do tempo. Ou seja, você está repondo nutrientes para que o seu cabelo mantenha essa barreira de proteção e te dê mais um cabelo com mais estrutura, com elasticidade e brilho. Real, isso aqui é real, filha. Ih, cabelo não tem filtro aqui mesmo, minha querida. Isso aqui é o quê? É recarga de queratina em beleza. Ai, no vex, né, querida? Viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já usou? Me conta aí nos comentários qual foi a sua experiência com essa recarga Maravigold. E se você ainda não usou, você encontra no site da embeleze.com. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da Embeleze, se inscreve. Beijo, querida! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus